Abel Ferreira tem proposta na mesa do Benfica. Eita, futuro do nosso técnico, como será? A gente não pode esquecer dos lesionados que estão dentro do Palmeiras e todos os desfalques que são importantes do CAP. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 porcada! Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, vocês acabaram de chegar no Jornal Viverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você chega com seu like e sua inscrição. Seu like é de graça e rápido, rapaziada. Não leva um segundo. Todo esse vídeo tem o patrocínio da Estrela Bete. Eu já trouxe pra vocês que hoje tem muito jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então acessando aqui embaixo, link no fixado, você consegue fazer uma fezinha. Na Estrela você já ganha 500 reais em bônus na casa e também tem um palpite gratuito no seu primeiro cadastro. Então agora é a hora. Link no fixado. Jogue com consciência e é 18 mais. Bora, rapaziada? Vamos pras informações? Então vamos começar aqui com os lesionados do Cap. Amanhã tem Palmeiras e Cap. Cap e Palmeiras, o jogo é lá na Arena da Baixada, 6h30 da noite. E quem está fora, rapaziada, do Cap, é importante isso. A gente tem o Léo Link, goleiro do Cap. Ele sofreu um trauma na cabeça jogando contra o Vasco. A gente estava assistindo e viu que foi bem tenso ali. O goleiro chegou a ficar até meio tonto. E também o Thiago Heleno, que estava com dores musculares e preferiram poupar o jogador. Então aí são os desfalques que é certeza para o jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que precisa ter o melhor. A gente tem muito jogador lesionado, já vou entrar nisso. Mas a gente também entende que os caras vão jogar para o time reserva. Tem toda aquela pegada. O time do Cap é muito forte quando joga contra o Palmeiras lá na Arena da Baixada. Nosso retrospecto não é baixo. É um retrospecto bom, mas a gente sabe a dificuldade que são os jogos lá. E aí, rapaziada, qual o seu placar? Coloca aqui. Meu placar é 2x0 Palmeiras. Então vai conseguir ganhar lá na Arena da Baixada. Agora entrando nos jogadores do Palmeiras que estão lesionados e que não vão para o jogo, não estão relacionados. A gente tem aí o Vitor Reis, que seguiu o cronograma dele, que eu já tinha comentado essa semana. Ele fez trabalhos à parte. Mike Piqueires, Gabriel Menino e Bruno Rodrigues seguiram os seus tratamentos de lesões. Rapaziada, é complicado. A gente vê que entramos no mês de setembro e o Palmeiras tem muito jogador lesionado. Isso daí não tem jeito. É decorrer pela quantidade de campeonatos que a gente joga, a quantidade de jogos. O Abel, eu acho que ele está muito certo em reclamar enquanto é isso. Eu sei que a CBF, isso daí é informação interna, a CBF já estuda um jeito de reduzir o Campeonato Paulista, fazer ele um campeonato mais rápido. E o interessante é não acabar com o Campeonato Paulista, Carioca, com os regionais, porque acabam com os clubes menores. Mas sim reduzir algumas partidas para que o time tenha pelo menos um mês aí para poder descansar, para poder treinar. E o jogador chegar no final do ano, chegar mais inteiro. Ainda mais que os campeonatos, os principais campeonatos que a gente disputa, termina lá em novembro, lá em dezembro. Então, cara, não faz nem sentido você jogar um Campeonato Paulista, já começar cansando os seus jogadores, lesionando os seus jogadores, para lá na frente, os melhores campeonatos, você ter o time totalmente baleado, o time totalmente quebrado. Então é muito importante uma mudança que o Palmeiras pode ter aí para esse, talvez para os próximos anos, né, que a gente tenha para os campeonatos regionais. E agora eu pergunto para vocês, você gosta do Paulistão, acha que deveria mudar? Acha que os jogadores aí reclamam à toa? Eu acho que não reclamam à toa que a gente vê no campo essa diferença. Vocês acham que deveria manter do jeito que está e eles que se viram? Ou então deveria ter alguma mudança? Agora, rapaziada, a informação que acabou de sair, o técnico Roger Schmidt, do Benfica, ele foi mandado embora hoje, hoje. E apurando algumas informações de Portugal, cara, de jornais portugueses, eles indicam que o Benfica já enviou uma proposta para o Abel, e o Abel tem essa proposta na mão. Ele não é a única opção, mas é tratado como prioridade no Benfica, como um grande treinador português que está fazendo sucesso aqui no Brasil. No palco da Grécia, ele fez também um sucesso, mas chegou a ganhar do Jorge Jesus, tudo isso, na liga lá deles, Europa. Mas aqui no Brasil é impressionante que o cara já ganhou 10 títulos, e ele entra no radar do Benfica. Para quem critica, caso o Abel saia, vocês estarão aí, então, felizes. Pode ter certeza que eu sei que muita gente quer a saída do Abel. Eu, particularmente, prefiro que ele fique, pelo menos mais um ano, para entender que ele teve um ano não tão bom hoje. A gente precisa terminar o campeonato brasileiro e continuar os próximos campeonatos. Ele tem que visar ali o que ele vai fazer de gestão para o próximo ano. Até porque o salário dele é pago até final de 2025, e ele também, eu já trouxe para vocês, ele tem uma proposta do Palmeiras. A Leila já fez um contrato de renovação. Caso a Leila ganhe, que é o que eu imagino que aconteça, no final do ano ele deve ter isso atualizado. Fechou, rapaziada? E aí, é uma boa a saída do Abel Ferreira do Palmeiras ou não é uma boa? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra! E aí